Ah, não deu. Gostam? Oh, Clarinha. Estás linda, 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 linda mesmo. Linda. A sério, não é que eu acho que engordei um bocadinho, isto não estava assim. Que disparate, não engordaste nada. Aliás, eu nunca vi um vestido de noivo a sentar tão bem como em ti. Verdade, estás mesmo, mesmo bonita, Clarinha. Ah, sério, não é melhor dar aqui um jeitinho? Qual jeitinho? Qualquê? Tu estás linda, aliás, estás uma brasa. Agora estás a ser nervosa, não é? Precisas de respirar. Anda lá, respira. Eu vou ver da Alice. Até já. O que é que se passa? Não estás assim nervosa só por causa do vestido, pois não? Foi a conversa com o padre Elias. O que é que ele te disse? Que ainda estava a tempo de voltar para trás. Voltar àquela montanha-ruça de esperanças e desilusões que eu vivi sempre com o Pedro. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Estou a estragar a maquilha-se em tudo. Não, não. Pensar. Vamos, respira. Amor. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer.